Olá, esse é o primeiro de quatro vídeos onde nós vamos abordar as rotas comerciais e os paradigmas urbanísticos na virada do século XIV para o XV. Na sequência nós vamos tratar, nesse vídeo, da globalização cultural e comercial do século XIV com as grandes redes estruturadas em volta do Oceano Índico. No segundo vídeo nós vamos abordar especificamente a urbanização do Sudeste Asiático no século XIV e XV centrada no Kampum, Comunidade Básica do Urbanismo Malaio. No terceiro vídeo nós vamos tratar da urbanização africana com as cidades-estado-mercantes da costa Suaíli e o Boma, Comunidade Básica da Urbanização em grande parte do continente africano. E no quarto e último vídeo nós passamos para a Europa falando do processo de formação do tecido urbano de Veneza, que é representativo do urbanismo europeu como um todo, mas com algumas particularidades. O nosso percurso começa em 1420, mais ou menos, meio século para mais, meio século para menos. Exatamente em 1420 termina a reconstrução do Palácio Imperial em Pequim, conhecido no Ocidente como a Cidade Proibida. Nesse mesmo ano começa a ser construída a cúpula da Catedral de Santa Maria da de Fiore em Florença. Esses dois monumentos se apresentam como resgate e renovação de uma arquitetura correta herdada da antiguidade. Esses dois projetos dão um tom para um processo de consolidação das tradições arquitetônicas no leste da Ásia e na Europa Ocidental. As duas tradições se estabilizam em torno de uma concepção do ofício de arquitetura inspirada em antigos tratados. Ao mesmo tempo, o conjunto arquitetônico imperial em Pequim e as novas construções do século XV em Florença dão a partida numa exploração de configurações cada vez mais diversificadas do espaço interior e exterior. A busca por uma justificação teórica no passado é libertadora para a criação artística. Ela demanda uma interpretação das fontes escritas e arqueológicas e, por meio dessa interpretação, ela permite ir além das convenções e técnicas consagradas no presente. Quanto mais se afirma a autoridade desse modelo dito clássico, tanto mais a livre interpretação desse modelo passa a ser uma forma de resistência intelectual contra imposições autoritárias. Assim se desenvolve o conceito das artes visuais como um trabalho eminentemente intelectual. Na Europa, a arquitetura já vinha ganhando prestígio cultural com a filosofia escolástica e o estilo gótico desde o século XII. A partir do século XV, ela passa a ocupar um lugar central na reflexão sobre o trabalho artístico e o lugar da criação humana na ordem do mundo. Dois temas dominam a teoria e a prática da arquitetura e da pintura desde o século XV até o XVIII. Primeiro, constituir um campo de saber disciplinar para a profissão e explorar, em segundo lugar, maneiras de organizar e representar o espaço. Essas duas preocupações se iluminam mutuamente, tanto na Ásia Oriental quanto na Europa Ocidental. Os problemas de como dar forma ao espaço e como representar essa forma no desenho e na pintura se tornam centrais na China da dinastia Ming e na Itália do Primeiro Renascimento, a partir de meados do século XIV. Nos dois casos, o desenvolvimento de técnicas espaciais vem associado a uma discussão sobre o lugar dos conhecimentos artísticos e arquitetônicos no campo dos saberes intelectuais e, portanto, sobre o papel do próprio artista e do arquiteto numa sociedade letrada e no contexto das chamadas artes liberais. Com o Renascimento, a distinção entre artes liberais, os produtos do raciocínio lógico e da retórica como história, geometria, música e astronomia, e os ofícios manuais, que incluíam todas as disciplinas que nós hoje consideramos como artísticas, vai então sendo questionada e reformulada. Na Ásia Oriental e na Europa Ocidental, a partir do século XV, as artes visuais em geral e a arquitetura em particular se consolidam como um corpo de conhecimentos teóricos e técnicos registrados por escrito em tratados, livros impressos que reivindicam uma autoridade normativa herdada da cultura clássica. A China sai em vantagem com o Yin Tsao Faxi, um livro impresso e ilustrado do ano 1103, 350 anos antes do primeiro tratado do Renascimento Italiano. O autor do Yin Tsao Faxi é o Li Jie, um arquiteto da Casa Imperial na Dinastia Song, um período que os chineses do século XIV em diante consideravam como o ponto alto das letras e das artes. Enquanto isso, na Europa, o Tratado do Vitrúvio, escrito por volta do ano 15 a.C., sobrevive em cópias manuscritas nos mosteiros medievais. O interesse europeu por esse texto clássico só renasce de fato na metade do século XV. Por essa época, as poucas figuras que faziam parte do tratado já tinham desaparecido e o Nascimento Italiano começa justamente com um esforço colossal de reconstituir a interpretação considerada correta do conhecimento antigo. Uma das interpretações mais refinadas dessa arquitetura, inspirada na Antiguidade Clássica, é o Sistema das Cinco Espécies de Colunas Segundo o Método dos Antigos, publicado em 1683 pelo francês Claude Perrault. Mas o sistema do Perrault é também um dos últimos desse gênero. No século XVIII, a universalidade do conhecimento arquitetônico clássico enfrenta uma crise de legitimidade. Se o domínio global do espaço é a preocupação dominante das artes visuais e da arquitetura do século XV em diante, a cidade é onde esse domínio se exercita antes de se ampliar para a escala dos territórios regionais ou nacionais no século XVIII. No início desse processo, o espaço ordenado pela arquitetura é aquele que pode ser abarcado literalmente num só golpe de vista. Esse golpe de vista pode ser simbólico. No século XV a XVII, as vistas panorâmicas de cidades aparecem associadas à afirmação da justiça municipal, da conquista militar ou da capacidade política de ordenamento do território. Às vezes, os panoramas urbanos afirmam a unidade do poder político. Outras vezes, como na pintura da Escola Tossa, no Japão do século XVI e início do XVII, podem celebrar o fato efêmero da fragmentação do poder central, que por um breve momento dá lugar à autonomia burguesa. Por tudo isso, o espaço urbano, na virada do século XIV, é o ponto de partida e a base indispensável para o estudo da arquitetura até o final do século XVIII. Durante todo esse período, as redes mundiais de comércio e de trocas culturais ainda permitem o desenvolvimento de formas urbanas muito variadas. A globalização é tão antiga quanto o comércio. A mudança nas redes comerciais e nas relações de poder em escala mundial, com a expansão europeia do século XVI a XIX, foi tão brutal que às vezes nós perdemos de vista o quanto essas redes e relações já eram globais desde a Idade Média. Mesmo a América não estava tão isolada dos outros continentes quanto parece. Pelo menos até o início do século XIV, os navegadores vikings e polinésios tinham algum contato, ainda que não muito intenso, com os povos do litoral americano. No início do século X, os vikings se estabeleceram na Groenlândia, de onde faziam comércio com os povos do Ártico. Do século XI ao XIV, eles visitaram a América do Norte temperada e fundaram pelo menos uma aldeia na costa oeste do Atlântico Norte. No oceano Pacífico, os navegantes polinésios parecem ter atingido a costa da América do Sul no século XIII. Eles podem ter introduzido a cúrcuma na América e levado de lá a batata doce e ervas medicinais. Um dos primeiros manuais de história da arquitetura a incluir a América pré-colombiana foi o do francês Augusto Choisy, em 1899. Esse texto era adotado na Pestijólogos, a Escola de Belas Artes de Paris. Ele explicava as pirâmides dos Maias e Astecas como uma importação dos terraplenos chineses. Na cabeça de um europeu no final do século XIX, chineses atravessando o Oceano Pacífico na mais remota antiguidade parecia mais provável do que uns índios no meio da selva sendo capazes de criar arquitetura monumental. Por causa de interpretações como essa, a ideia de um mundo antigo e medieval globalmente conectado tende a ser olhada com desconfiança compreensível hoje em dia. Em mais de uma ocasião, o argumento da circulação mundial na antiguidade foi usado para sustentar teses colonialistas de que certos povos não seriam capazes de desenvolver uma arquitetura monumental sem ajuda externa. Para além disso, a hegemonia tecnológica e política que a Europa atingiu no século XIX ajudou a cultivar um conceito distorcido de evolução. Na visão europeia da época, a evolução seria essencialmente linear e todas as sociedades que seguiram outro percurso cultural e tecnológico que não o europeu seriam, portanto, primitivas. Desmentindo essa visão linear que tende a justificar a colonização dos primitivos pelos modernos, os territórios em volta do Oceano Índico no século XIV abrigam uma grande variedade de sociedades com modelos culturais e urbanísticos diversos. E esse conjunto é o que forma a maior rede comercial do mundo no início da Idade Moderna. Nas redes globais do século XIV em diante, o Oceano Índico ocupa um lugar privilegiado como articulador de trocas econômicas, culturais e religiosas. Segundo a historiadora da urbanização Janet Lipman, o sistema mundial centrado no comércio marítimo do Oceano Índico dominou a economia internacional entre 1250 e 1350. A Europa e a China ocupavam uma posição periférica nesse sistema, controlado por mercadores muçulmanos. Uma combinação de mudanças climáticas, pandemias e reestruturações político-econômicas em todos os continentes, afeta as redes comerciais e culturais em meados do século XIV e provoca a ruptura de muitas conexões globais. Um resfriamento global dá o pontapé inicial numa sequência de choques que levam à reorganização econômica e política da era moderna. O mais famoso desses choques é a pandemia de peste que se espalha da China para a Europa no ano de 1348. Na nova ordem econômica e política do século XV, a rota da seda terrestre e o sistema de navegação com as monções no Oceano Índico continuam sendo os caminhos estruturantes. Os mercadores muçulmanos escoam produtos, sobretudo, de leste para oeste, e ouro e prata fluem no sentido oposto. Especiarias das ilhas indonésias, porcelana e seda da China, tapeçarias da Ásia Central chegam à costa leste da África e ao Mediterrâneo. Nas margens desse sistema de rotas, várias cidades-estado prosperam graças ao controle de pontos de passagem obrigatórios. Trogulã e Malacca, nos estreitos do sudeste asiático, Lamu e Quíloa, na costa sua ilha da África, e Veneza, na Europa Mediterrânea. São cidades totalmente especializadas no comércio durante os séculos XIV e XV. A forma urbana dessas cidades reflete as diferentes respostas que cada uma dá às necessidades funcionais do comércio e às condições geográficas e climáticas onde elas se desenvolvem. Legenda Adriana Zanotto